E vamos começando com a dancinha do mítico, e vamos começando com a dancinha do mítico, e já vamos começando com a dancinha do mítico, e vamos começando com a dancinha do mítico, a dancinha, a dancinha, a dancinha do mítico, a dancinha, a dancinha do mítico, e já vamos começando com a dancinha do mítico, oh yeah, a dancinha do mítico. Não vai pegar mítico não? Vai não? Não vai ter mítico? Sério? Então tá bom né? E aí, seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biano Beteiro. E hoje, cheirosaiada da galáxia, mais uma vez, com mais um episódio de unboxing 2.0. Porque nós não podemos perder tempo, precisamos avançar para as próximas áreas. E logo, logo, estaremos no final de tudo. Quando será possível, estaremos com míticos, muito mais míticos, veremos nos próximos episódios. Enquanto isso, a gente vai terminando de gastar tudinho, nosso dinheirinho aqui nesse ovo. Porque nós vamos comprar a próxima classe ali, olha ali. Custa 710 QID e o Biano já tem SXD. Tipo, o Biano já está bem adiantado com o dinheiro que precisa para comprar essa próxima área. E eu passei muitas horas abrindo o ovo aqui. Acho que foi em torno de umas 4 horas abrindo o ovo. Pega o baú de gelo, abre o ovo. Pega o baú de gelo, abre o ovo. Pega o baú, abre o ovo. Pega o baú, abre ovo. Pega o baú. Vocês entenderam, né? Eu acho que vocês já entenderam. E a hora que eu começar a pegar hatch, gente, eu vou estar muito forte. De verdade, lendariamente forte. E o meu dinheiro está quase acabando. Eu só posso comprar mais uns 5 ovinhos desse daqui. Agora diminuiu mais ainda. E a gente precisa pegar pelo menos um Godly com esse restinho de dinheiro, né? Vamos lá, gente. Todo mundo fazendo. A dancinha, a dancinha, a dancinha do Godly. Está acabando o dinheiro. A dancinha, a dancinha, a dancinha do Godly. A dancinha, a dancinha. Ah, não. Tem que ser agora. Tem que ser agora, Godly, 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 Godly. Não, não veio. Ah, último, gente. Só um ovinho, hein? Último ovinho. Rarozinho. Beleza. Acabou o nosso dinheiro. Não pegamos o Godly. Para vocês verem, né, galera? Na conta do Nubel Pro, eu peguei esse Godly. Foi do Nubel Pro? Foi, né? Já na conta aqui do Bianichu... Vamos vir aqui no inventário, clicar em Patches. E a gente vai lançar o encantamento aqui, gente. Vamos fazer assim. Nesse daqui, a gente vai lançar o encantamento sem os lendários. Ótimo. Agora... Nossa, deu uma travadinha. Aplicar. Agora, com esse... Ó, ele já foi para o primeiro, mais forte. Nesse daqui, nós vamos fazer um encantamento com os lendários. E agora, ele foi para o terceiro, mais forte. E agora, ficamos assim. Se despedimos dos nossos carrinhos... Ô, tadinho dos carrinhos, eles foram embora. Vamos comprar a próxima área. Aí é bonito. E a outra área custa 17 SXD e nela vai ter espadas. É sempre importante a gente saber o que vai ter na próxima área. Para saber como que a gente vai farmar. Deixa eu entrar aqui para ver... Ah, 2.51 para comprar esse daqui. Então, nós vamos farmar dinheiro para comprar uma espada nova. E depois, a gente vai comprar uma nova área. Vamos vir aqui em missões. Coletar essa missão de nova área. Agora, nós temos mais... Nossa! Temos 6 quadrilhões de gemas. Eu não vou ficar pegando mais patch lá, porque eu... Nossa senhora, gente. Já peguei muito patch ali. Muito mesmo. Eu vou entrar aqui agora no meu inventário. E vou tomar poções para a gente farmar. Eu preciso de mais poção de força. Vamos craftar um pouco dessa. E essa daqui também. Beleza? Temos bastante. E vamos colocar mais um pouquinho dessa daqui. Pronto. Agora, vamos dar uma olhada aqui na nossa poção de moeda. Ainda tem 7. Beleza. Já temos poções o suficiente para a gente tomar. Para começar a fazer o nosso farm lendário. Da batata universal. E agora, que eu estou cheio de poções. Eu vou começar a farmar aqui. Eu estou um pouquinho lagadito, meus amigos. Está demorando um pouco para abrir as caixas. Não sei se é o jogo ou se eu que estou lagado. Mas vamos lá, gente. Vai que vai dar para a gente juntar rapidão o dinheiro que a gente precisa aqui. Eu estou curioso para saber a força desses hatches. Depois de eu ter farmado tantos pets igual eu farmei. Estou bem curioso para saber, gente. Vamos colocar eles já para ver. Vamos clicar naquele presente. Enquanto eu pego o presente. Não podemos perder tempo, né? 825 trilhões. Meu Deus do céu, galera. Olha isso, gente. É disso que eu estou falando, meus amigos. É disso que eu estou falando. 825 trilhões. Contra 100 trilhões dos meus lendáriosinhos aqui, ó. Ai, gente. Que beleza, hein? Aí é bonito. Aí a gente vê vantagem. Vamos ver quanto que a gente vai pegar de dinheiro agora. Meu dinheiro vai subir na velocidade da luz. Vocês vão ver só. Com esses hatches, ainda mais que eu vou pegar um godlizinho aqui. Aí vai subir de vez o meu dinheiro. Eu vou fazer igual no último vídeo. Eu vou pegar mítico no vídeo. Quem perdeu esse vídeo? Vai na playlist que apareceu logo no comecinho do vídeo aqui. Apareceu a playlist. É a série completa, né? Aqui de unboxing 2.0. Vai nessa playlist e vê o vídeo anterior a esse daqui. Eu peguei um mítico no vídeo. Gravando. Tá certo que eu não vi a hora que ele apareceu. Mas eu peguei. Isso que importa. O que importa é que eu peguei. Aí é rarozinho pra gente. Desbloqueou mais um. Já temos mais 4 hatches lá no inventário. 5. Já podemos ir pegar eles. Colocar pra abrir aqui. Nossa, dá uma agonia quando tá lagado, né, gente? Que agonia. A gente quer farmar logo? Fica demorando. Olha aí. Tudo 825. Então eu posso tirar 5 hatches. 112. Esses já são novos. Eu vou tirar esse. Vou adicionar esse. Agora os míticos ficaram tudo pra baixo. Mas a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar esse e dar um encantamento nele. E... Tcharam! Ele ainda continua fraco. Ô louco! A gente precisa farmar mais um pouco pra ele ficar forte. Não vai ser agora. A gente precisa de bastante hatch pra conseguir deixar eles fortes. Já temos quase um SXD. Não vai demorar pra gente conseguir. Vamos continuar farmando aqui. Daqui a pouquinho eu já consigo pra gente ir pra próxima área. Nesses momentos de lag, gente, ao invés da gente clicar e segurar apertado, igual a gente geralmente faz. A dica que eu dou pra vocês é colocar no autoclique. Aí no autoclique você só vai passando o mouse assim, ó. E ele vai clicando. Como tá lagado, as caixas demoram um pouco pra abrir. Mas elas abrem. Depois elas aparecem atrás como abertas. Olha só. As caixas de trás vão abrindo depois de um tempo. Aí a gente consegue farmar bem melhor. Porque ele vai dar uma batida na caixa e já vai pra próxima. Aí você não fica perdendo esse tempo que eu tava perdendo ali esperando, ó. Viu? Presente abrindo, ó. As caixas de trás. Elas abrem um pouquinho depois. E a gente pega lendário. Já de cara. Com o lendáriozinho assim. É bom. Mais um lendário. Lendário é bom. A gente pega lendário toda hora. Não tem problema. Pegar lendário é bom, né, gente? Vamos pegar. Oxi. Será que eu tenho... Acho que eu tinha mais poção. Eu posso fazer mais uma poçãozinha aqui de dropar hatch. Eu tenho as coisas pra fazer. Vou fazer um pouco dessa. Um pouco dessa. Tá bom assim. Eu preciso pegar mais trevo. Esse trevo de quatro folhas é difícil de pegar. Ele é bem raro, gente. Então quem tem bastante aí, aproveita bem ele. Porque é difícil. Agora eu vou usar essa daqui. Que eu não estava usando. Aí, agora tem mais uma caixinha lá em cima. E eu estou usando sete poções. Que é o que eu tenho até o momento. Eu preciso desbloquear essa outra missão aqui. Pra liberar mais uma poção de dropar hatch. Aí, eu vou ficar blindão até umas horas. A hora que eu desbloquear essa missão, gente. Eu não posso esquecer de colocar os meus lendários. Um quadrilhão de força. Vou tirar esse e esse. Vou colocar meus dois lendários. Agora, o meu mais fraco lá. Oitocentos e vinte e cinco. Opa! Vamos tirar esse e esse. E colocar esses dois aqui. Beleza? Olha só. Novecentos e poucos. Eu vou ter que fazer um esquema aqui, gente. Muito louco. Deixa eu fazer um teste. Encantamento. Aplicar. Aí, o cone foi pra primeiro. Eu já ia tirar os meus míticos. E deixar só os novos por enquanto. Porque eles vão me dar bem mais dinheiro. Mas como foi super rápido pra upar o primeiro mítico. E ele já ser o meu mais forte. Então, eu vou dar mais uma farmadinha aqui. Conforme eu for pegando o hatch. Eu vou encantando. Vou deixando eles mais fortes. Olha aqui do que eu tô falando, gente. Eu vou tirar esses três míticos aqui. E adicionar os três aqui, ó. São bem mais fortes do que os meus míticos. Mas, eu vou upando os meus míticos. Pra eles irem ficando fortes. 871. E esse aqui é 825. Então, eu já posso adicionar esse no meu inventário. Esse aqui já entrou. Agora, quando eu deixar esses dois mais fortes. Aí, eu coloco eles também. Dá pra gente fazer isso também. Porque daí, dessa forma. A gente vai ficar mais forte. Pra farmar, vamos ganhar mais dinheiro. Vai ser tudo melhor e mais rápido. E o dinheiro pra comprar a espada, eu consegui, gente. Vou comprar ela agora. Nós vamos ficar mais fortes pra poder farmar. E vamos continuar aqui. Vou continuar farmando até conseguir o dinheiro pra gente ir pra ali. Não, gente. Falta só 30 segundos pra acabar minhas poções. E eu preciso aproveitar elas ao máximo. Até o fim da vida delas. Eu preciso aproveitá-las. Apenas 15 segundos. Pra acabar. Só vai sobrar uma poção. Que foi a última que eu peguei lá dos hatches. Não. Elas vão acabar. E acabou. Acabou uma. Acabou outra. Acabou outra. Acabou mais uma. Vai acabar outra, gente. Vai acabar. Acabou. Agora, eu quero mostrar uma coisa muito legal pra vocês. Uma coisa que eu achei muito bacana. O VR mostrou pra mim. Eu nem tinha visto. Ele que falou, galera. Pra mim, vim dar uma olhada. E olha aqui. Nós vamos vir aqui em Ovos Abertos. O ranking mundial de Ovos Abertos. Aqui é todo o tempo. Pra vida toda. Eu não vou entrar aqui porque eu acabei de começar a jogar com essa conta. Mas eu vou clicar aqui em Semana. E eu vou clicar pra baixo aqui. E vou encontrar o Biano Beteiro. Em 17º lugar aqui. Vamos colocar em primeira pessoa. Os pets estão na frente. Mas a gente pode desativar os pets. Mas não precisa porque vocês já viram, né, gente. Tá aqui o Bianicho. Tamo aí, gente. Na... Nos ranking mundial. Agora, a gente... Pera aí que a gente tem um baú pra pegar. Mas antes de pegar esse baú, a gente precisa voltar a usar nossas poções. Vamos usar todas porque a gente vai voltar a abrir caixa. Então, todas são úteis pra gente usar aqui. E aqui. Pronto. Vamos pegar esse baúzão. Vamos vir ali pegar o outro. E aí, a gente vai voltar a farmá-la. Até conseguir o dinheiro. Vamos ver quanto que vai dar de dinheiro agora? Tô curioso. Vamos ver pra quanto que a gente vai. Olha aí. 4.19. Ah, mais uma meia horinha. Eu consigo, gente. Eu vou farmar aqui. Já morto. E aqui estamos novamente prontos para desbloquear a nova área. E já vamos direto desbloquear. Ó, a próxima custa 410 SXD. E a gente vai ver se dá pra comprar. Uuuuh, que cara a espadinha, fio. 61. E lá atrás? Eu não comprei todas ainda. Falta uma. Deixa eu dar uma olhada nessa daqui. A última. 15SXD. Olha quanto que eu tenho de dinheiro. Gente, falta muito pouco. Muito pouquíssimo mesmo. Vamos entrar aqui. Coletar a nossa missão. Agora vamos vir aqui. E vamos entrar nos nossos mísques pra usar mais poções. Porque nós vamos pegar muitas caixitas aqui. Ganhar um tanto de dinheiro pra comprar uma nova espada. Aê, tá bonito. 3, 6. Tá faltando uma poção aqui. Unido. Ah, de moeda. Sabia? Eu tenho 7. Ainda tô pra desbloquear essa daqui. Eu peguei algumas caixinhas na goldmine. Mas ainda falta a Cristal Caverna e a Beth Tub. Eu vou terminar elas logo, logo. Nossa, olha o tamanho de ser presente. Será que eu sou capaz de quebrar ele? Oh, que rápido. Qual hatch tem aqui? Um raro. Foi mó rápido, galera. Opa, já peguei épico. Aí é bonito. Vamos equipar, gente. Vamos coletar aqui. Tá dando dinheiro, hein. Tá dando dinheiro, hein. Olha, aí. Já temos dinheiro, gente. Gente, o negócio aqui vai ser rápido, como sempre. Que beleza. Um rarozinho. Nossa, eu nem tinha reparado que tinha dado tanto dinheiro assim. Agora nós temos o martelo que os hackers têm medo. O martelo do Ban. Ha, ha, ha. Ó, se liga, galera. Esse daqui é o Banhammer. Olha aí, banido. Banido. Fica aparecendo nele assim, ó. Agora os hackers não poderão se atravessar no nosso caminho. Eu desbloqueei uma nova missão de armas ali, de espadas. E voltaremos para cá. Gente, vamos dar uma olhadinha nesses hatches novos que eu peguei. 1.15 quadrilhões. E esses daqui, 998 trilhões. Então a gente pode equipar o épico. É muito importante a gente saber qual que é a próxima área. E é aquela dungeon do papel. Ô, louco. Beleza. Pegamos mais um rarozinho aqui. E vamos, gente. Vamos pegar muitas caixitas aqui. Para a gente ficar muito blindão para passar para a próxima área. Pegamos mais um épico. Épico é bom para colocar no inventário. Daqui a pouco eu vou pegar ele. Não vou fazer isso agora, porque agora eu quero pegar caixinhas. Eu quero aproveitar o máximo, gente. Esse tempo das minhas poções aí. E eu... Nossa, épico. Épico é bom. Mais um épico. Não podemos esquecer de pegar as missões. Porque agora as missões de moeda ali da força vão vir muito rápido para a gente. Mas é isso aí, galera. Eu vou continuar farmando aqui. E vou voltar no próximo vídeo. A hora que eu tiver dinheiro para passar para a próxima área. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe quem assistiu do começo até o final. Valeu. Até mais. E tchau.